Bom dia, meninas! Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e eu acabei de acordar há pouco. Eu não quis tomar café da minha, porque eu estou sem fome. E aí eu dei uma arrumadinha aqui, vesti uma roupinha, normal, calça e blusa, porque hoje é muito corrido lá no mercado. E eu tenho o cabelo amarcado, porque está tudo olhoso. Vou fazer uma escova às 9h30. E o negócio ainda não chegou do sítio. Eu preciso embrulhar o presente de Natal dele. Eu quero muito gravar para vocês a nossa noite de Natal. A ceia vai ser aqui em casa, vai vir meus familiares, amigos. E aí eu quero muito filmar para vocês. A gente fez a noite secreta, vai ser muito legal. E aí eu vou agora lá para o mercado. E quando for 9h30, eu preciso ir arrumar meu cabelo e eu preciso também passar na loja para comprar um embrulho de presente. Para me dar um presente que vocês vão ver depois, tá bom? Então é isso. Vamos lá acompanhar a nossa ceia de Natal. Cheguei agora há pouco do salão, fiz escovas, todos os cabelos lindos. E agora a gente estava embrulhando esse presente. Eu passei lá nas americanas e comprei esse papel aqui. Oi, sou prima da... E aí, está tão sol aqui dentro, não é, Felipe? Oi, Gabriel. Fala oi, pessoal. Vocês estão animados para a nossa ceia de Natal? Tá animado, Gabriel? Tô animado. A tia Silvia ligou. Então tá bom. Então agora a gente vai pôr essas coisas lá para fora e vamos arrumar lá o fundo que eu já mostro. Hoje à noite é Natal. Pessoal, olha aí, ó. Agora a gente está decorando aqui, ó. A gente colocou uma tenda, ó, para vocês verem. Ó, uma tenda. E aí a gente está pegando e tentando inventar umas coisas aqui, ó. Colocando tecido. Olha lá, a minha irmã. Para ver se fica mais bonito, né? Ó, colocamos vermelho ali. Vamos ver. No final eu mostro para vocês como que vai ficar isso aqui. Os preparativos. Vocês estão tentando fazer o quê? Uma árvore de Natal? Estamos, né? A lojana. Minha tábua fofa de cupcake. Podia ter colocado na tábua. O que mais que tem aqui de bom nessa casa? Farofa, bacon. Presente, nossa lareira de papelão, nossa mesa, nossa mesa de buffet, nossa mesa principal, nossa mesa de frutas. Tudo vazio. E aí as cortinas... E as cortinas, penduramos bolinhas, ó. Fizemos as cortinas. Oi, gente. Agora são 6h35. Vim aqui no quarto da Alice separar as fofuras de roupa deles. E deixa eu falar para vocês. Eu... Vou falando com vocês, vou arrumando as coisas, tá? Porque eu tô muito apressada. As meninas vieram aqui e ajudaram a gente a preparar quase todo o... Ajudou para preparar praticamente todas as refeições. E aí minha mãe ainda foi para casa fazer umas sobremesas. E aí, gente... Eu tô separando a roupinha do Nicolas aqui agora. Já já eu mostro para vocês. Vou separar a roupinha da Alice. Vou deixar na cama, sapatos, tudo que eles vão usar. É... Para deixar tudo no jeito. Para depois na hora não ter correria. E... O que mais que eu tenho para falar para vocês? Vocês vão arrumar ainda. E... Já tá tudo bonitinho lá fora. Já já eu mostro mais para vocês. E é isso. Oi, gente. Já são quase... 8 horas, eu acho. E eu venho aqui mostrar para vocês a minha make. Eu fiz um delineado, um olho forte, uma boca forte. Ainda tá meio borrado o batom. Que daí eu vou passar o corretivo aqui em volta. A Alice já tá pronta. Estou de vestido. Não dá para ver muito, né? E eu vou... Eu preciso arrumar o Nicolas, mas o Junior colocou os... As minhas carnes para assar. E ainda não chegou ainda, que ele foi levar lá para assar no mercado, né? E a gente tá esperando ele para poder dar banho no Nicolas. Que eu já tô pronta, né? Não vou dar banho nele. E eu arrumei a Alice. Eu vou mostrar para vocês. Ela tá muito linda, gente. E é isso, gente. Tá tudo arrumado ali fora. A gente deixou tudo organizado. Eu acho que as pessoas vão chegar mais tarde um pouquinho. Porque saiu todo mundo tarde daqui para poder se arrumar. A gente tem um mega decotão aqui na frente. Eu acho que o Junior nem viu esse vestido ainda. Era que ele viu. Ele vai levar um pulo. E é isso. Ó. Estou me achando. Porque estou... Bonita de vestido. Deixou mais magras esse vestido. Estou de cinta clara, né? Porque eu não ia ficar teminha cinta. Então é isso. Vocês gostaram da make, gente? Então é isso. Eu vou agora esperar o povo aqui. Vou esperar o Junior para banhar o Nicolas. E eu vou mostrando tudo para vocês. Tá bom? Beijo! Parabéns! O que é o Junior? Vai, e agora? O Junior revelou o Junior. Vai, Xai, abre aí para nós ver. Ô, Lolo, pega a Alice lá um pouquinho. E aí? Me preocupa, gente. Ô, Gabriel. Tá bom. Vida, Céu. Esse é o que, amigo? É uma fronha de ursinho. Olha aí atrás. É o que eu falei? É o que eu falei? Rapidão. Sim, eu falei que... Aí, dá. Tira, tira. Aqui, perfeito. Agora, mamãe, da Alice, abre. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Ô, amor, até você colocar aí, hein? Alice, eu ia aqui, ó. Vou ir lá ver. Amor, dá aí seu celular. Vai, mãe, vai ir lá ver. Espera aí, Gabriel. Vem aqui, Gabriel. Olha, eu vou colocar o presente que o branco deu para a Alice. Amor, que dão meu luz. Amor, que dão meu luz. Amor, que dão, Mônica. Amor, verdade. Que linda. Amor, tira. Agora é a Alice. Alice, aqui, ó. Aê! É a minha planta. 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 Eu quero fazer uma coisa, tá? Agora é a Alice. Vai, Alice. Vai, Alice. 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 Cadê o som, DJ? Calma aí. Alguém? Vai, Alice, o DJ. Fica, filma, filma aí. Cadê o som? Cadê o da Alice? Acho que é esse. É, porque o outro lá é meu. Eu também não sei se vai deixar o lado. A gente vai ficar feliz. Eita. Vai. Ó, amigo secreto da Alice. Vai, gente. Ah, eu vou ficar feliz. Ó, eu vou falar só uma parada. Só uma parada, gente. Não saca quem quer. Fala. Fala logo. Ela é a marinha do dia. Caralho, deixa eu lembrar. Ela sabe se... Tá ficando... Ó. Amor. Uma parada a gente vai saber. Amor, já passei. Meu, tá bem mais claro, né? Olha aqui, ó. Tá. Eita. Igual. Calma, tia. Calma, Gabriel. Relaxa. 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 Sou eu. Alice saiu comigo. Não. Alice saiu comigo. Não. Foi sim. E aí, Sharon? E aí, sabia que você ia usar seu presente? Eu errei. O que ela pediu dezesseis. Eu não achei. Era dez. Mas eu não achei. Não tinha lá. E Alice, fala pra nós aí, Alice. Foi eu. Sou eu. Essa daqui é meu. Esse daí. Esse daqui? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Esse daqui é meu. Eu troquei. Você joga pra mim. Chama, Alice. Não tem esquecimento. Olha, você mentiu pra mim. Tia Paula, você é menininha. Você é menininha. Ó, minha amiga. É? Trocou as bolas ali. Eu troquei. Você joga pra mim. Chama, Alice. Eu falei, olha, você mentiu pra mim. Tia Paula, você é menininha. Ela falou pra mim. Agora eu vou pegar pra mim. Ó, minha amiga secreta. É da Alice. Ela é muito chata. Muito chata. Alice, da Alice, né? Amiga secreta. Ah, você sai de Deus. Você é mesmo, Chai? Tem uma hora que dá vontade de dar um tapa nela. Mas ela é muito gente boa. Lolo. 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 Ah! Mas a Lola não brincou! Você ainda vai participar para ganhar um presente? Dali Lohane ganhou um presente! Olha aqui! Eu também não, foi surpreender todo mundo! Meu amigo segredo, é um caboclo fulbão cara! Mas tem um defeitinho! Olha que a gente vai brincar, a Karina não vai perder não! Vixe Maria! Já tem eu! Eu? Nossa, eu vou querer! O que que eu quero aqui? Ajuda ele mesmo! Ajuda ele mesmo! No Planet Park! Lê lá, tem uma mensagem! Você ganhou 50 para gastar no Planet Park! Esse cartãozinho aqui, sabe o que é o Planet Park? Você vai pegar ele e vai brincar com ele! Olha! Que bonitinho! Ele já quer brincar! Ele já quer brincar! Ele já quer brincar! Ele já quer brincar já! A época de Natal é movimentada, ruas e lojas ficam cheias de gente fazendo preparativos de última hora. O número de viajantes das contras aumenta! Os aeroportos ficam enrotados! Toda a multidão parece animais com a roupa de calma e decorações feitas! Águas de Natal, ovos e trocas de presentes são todos parte da comemoração! Mas o verdadeiro Natal é um valor muito mais profundo que estará na vida e missão do Médio! O Cristo não é somente um personagem histórico, mas o salvador de todos nós! E em todas as eras, se abrimos as portas, ele entrará! O Príncipe da Paz deseja concedermos paz de espírito, o que pode também nos ajudar a ser pacificadores! Se desejardes encontrar o verdadeiro espírito do Natal e partilhar de sua doçura, buscai tempo! Durante a correria desta época, para apontar-nos o coração a Deus, talvez em um momento calmo, em um lugar calmo, de joelhos sócios ou com índices queridos! Dá graças pelas boas coisas que lhes têm acontecido! Pedirem que seu espiritualmente volte! Enquanto honestamente procurais servir a eles e guardar seus mandamentos! Ele nos tomará pela mão e suas promessas se cumprirão! Mais cedo ou mais tarde, esperamos que seja mais cedo do que mais tarde! Todos admitirão que o caminho de Cristo não é somente o caminho certo, mas essencialmente o único caminho para esperança e alegria! Todo joelho se botará e toda língua confessará que a gentileza é melhor que a voluntaridade, que a vontade é melhor que a força! Sempre que possível devemos nos tornar mais inteligentes a eles! Felizes! Feliz! 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 Feliz!